Oi, sou eu de novo, Thaês. É, então, esse é um vídeo diferente, não sei, é mais pra eu reclamar mesmo, pra eu reclamar. É que os meus vídeos não ganham muita visualização, não cresce o número de inscritos. E eu tava pensando comigo, o que dá visualização, o que dá inscritos? Eu percebo que as pessoas não se interessam muito por vídeos sobre cultura, sabe? Sobre, sei lá, algo informativo. Eles gostam de ver desgraça, drama. As pessoas gostam de ver sobre a desgraça dos outros, o drama dos outros, sabe? Você acha que essas coisas... Eu tava vendo, né, um vídeo do Orochinho, que no vídeo é assim, vídeos de faxina do YouTube. Que, inclusive, assistam esse vídeo, ele é muito bom, do Orochinho. Que ele trata como chacota esses vídeos, né, que são de mulheres fazendo faxina. Só que o Orochinho age na chacota. Por quê? Porque, na verdade, essas mulheres não estão fazendo faxina de verdade. Na verdade, a intenção delas mesmo é mostrar o corpo delas. Elas sensualizando pra câmera. Sabe? É uma coisa mais sensual. Na verdade, a intenção do vídeo dessas moças é isso. E eu tava pensando comigo, por que eu não fazer um vídeo igual? Né? E isso deve dar muita visualização. Vídeos de sensualizando. Vídeos de sensualizando. Isso deve dar muita visualização. Aí eu pensei em fazer igual, sabe? Tipo, só pra ver que você vai dar visualização. Tipo, só pra ver que você vai dar visualização. Eu não levo jeito, né? Não levo jeito. Tem um cara no YouTube, que eu acho melhor não falar quem é, que hoje ele tem um pouco mais de 700 mil inscritos, eu acho. E ele conseguiu tudo isso de inscritos fazendo uns vídeos bem aleatórios. Tipo, os vídeos dele era ele na cozinha dele, comendo, por exemplo, um pão puma de forma, assim, colocava hambúrguer no pão e comia. Aí nos vídeos dele comendo. Cada dia era uma comida diferente que ele comia. Mas comida bem assim, tipo, lasanha congelada, os produtos da sadia. E não tinha edição nenhuma, assim, não tinha edição nenhuma. Nenhuma. Ele pegava, fazia o lanche dele, comia, aí ele fazia uns barulhos estranhos, sabe? Uns barulhos tipo de ASMR. Ele ficava um... E cada dia era uma comida, lasanha congelada, pão com hambúrguer, miojo, lasanha, macarrão, sei lá, orébora. Era umas coisas... Cada dia era uma comida. E era assim os vídeos dele, ele comendo, ele na cozinha dele comendo essas coisas, sem edição nenhuma. Os vídeos dele era esse. E ele conseguiu 700 mil inscritos hoje. O cara tem tudo isso. Uns vídeos bem simples, bem simples mesmo. Tipo, sem perna em cabeça. Eu lembro de um vídeo dele, que ele pegou ele e o cachorro dele, né? Ele fez duas lasanhas congeladas, deu pra ele e pro cachorro comer. E o vídeo era quem comia lasanha mais rápido. Era ele e o cachorro. E ele pegou e fez isso, sabe? Pra ele e o cachorro comer, quem comia mais rápido. E eu fiz um vídeo igual, sabe? Pra ver se eu vou ganhar visualização também e 700 mil inscritos. Porque eu preciso de inscrito. É, mas eu não quero fazer vídeos apelativos, de sensualizando, nem esses vídeos aí, tipo, sei lá. Ah, eu quero fazer o que eu gosto, sabe? Mas mesmo assim, mas os vídeos que eu gosto, acho que não dá tanta visualização. Uma coisa que as pessoas gostam muito mesmo também é vídeos sobre fofoca. As pessoas adoram fofoca, né? Fofoca de famoso. Nesses últimos tempos aí, tava bem falado sobre a Luísa Sons e o Inder Senunes lá. Que ela ficou com o outro cara lá, o Vitão, e tudo isso deu uma polêmica. E todo mundo tá falando sobre esse caso. Todo mundo tá falando sobre esse caso. Só que assim, eu não tenho nada contra quem faz vídeos sobre fofoca. Porque, meu, é um sustento, né? Tipo, a pessoa ganhar dinheiro com isso, tá certo. Só que eu acho que eu não gostaria de fazer vídeos sobre isso. Eu, particularmente, não gostaria, sabe? Eu não quero saber sobre vida de famoso. Eu não quero. Desde sempre. Eu nunca quis saber sobre... Eu nunca quis saber sobre as vidas dos famosos. Mano, a Luísa Sousa tá rica já, meu. Tá milionária. Tô com a vida feita. Eu aqui. Eu aqui. Sabe? Eu não quero saber sobre vida de famoso, sabe? Eu quero saber sobre a minha vida, sabe? Eu não quero saber quando que vai vir essa vacina. Quando vai vir a vacina dessa pandemia. Quando vai acabar essa pandemia. Quando vai acabar essa pandemia, sabe? É isso que eu quero saber. Porque muita gente tá saindo, né? Tá indo pra praia e os caramba quatro. Só que eu não quero arriscar. Eu sou uma pessoa muito paranoica. Eu não quero arriscar. Eu tenho um pai doente em casa. Eu só vou passar esse vírus pra ele. Tipo, sabe? A gente tá ferrado. E eu não quero arriscar. Eu não quero passar pro meu pai também. Eu tenho medo. Eu não quero saber quando vem essa vacina. É isso. Eu quero saber dessa vacina. Quando que ela vai vir, sabe? Eu não quero saber sobre vida de famoso. Ai, eu não aguento mais essa vida. Eu quero minha vida de volta. Eu só quero minha vida de volta. Só isso. Só quero minha vida de volta. Esse ano foi uma... Só quero minha vida de volta. Só isso. E aí Não